Amigos, o vídeo que vocês vão ver agora, ok, estou a fazer esta intro porque eu sei que vai estar bastante ruído de vento, o vídeo é gravado quase todo em autoestrada, ok, eu já tenho tido este tipo de pedidos, ou já recebi várias vezes este tipo de pedidos no passado, que é qual é o consumo instantâneo da moto a dada rotação, ok, aí a dada velocidade, como é óbvio, ok, e é isso que eu tento mostrar neste vídeo, neste vídeo, portanto, amigos, olhem, espero que curtam, se sigam para o vídeo. Pois é, meus amigos, cá está menosa, está ventoso, ok, não sei se vai ouvir muito bem, mas a única forma de eu fazer isto é estar numa autoestrada, para vos poder mostrar, e o que é que eu quero, então, hoje mostrar-vos, quero mostrar o consumo instantâneo, para terem uma ideia, ok, da moto a dada velocidade barra rotação, ok, portanto, neste momento estamos a descer, eu quero uma zona, ou seja, vamos fazer sempre isto pela negativa, ou seja, ou estamos numa reta ou estamos numa subida, a descer não é justo, porque a descer a moto não faz qualquer tipo de esforço, portanto, neste momento, eu queria pôr a moto aqui nos 120, vamos lá ver se consigo, Ok, 120, contínuo, ok, vocês estão a ver, e está a dar um consumo instantâneo de, pá, estava a dar ali 5.0, depois eu acho que ao chegar para a frente vai ser um bocadinho, portanto, parece mais ou menos normal, 5.0 a 120 km por hora, ok, bem, agora, já que este nos obrigou a travar, então, vamos tentar agora, deixar a moto estabilizar, agora, vamos ter aqui uma reta longa, vai ser bom para que se nos teste, vamos tentar aqui estabilizar, na casa dos 90, vou-me encostar, para não estarem como mudar os carros, agora, deixem ver, porque estão a ver, olha, até está nos 96, e vai gastar 3.6, neste momento, ok, agora até baixou para 3.3, mas vá, vamos apontar aí para os 3.6, agora, que está-me numa reta, vou novamente pôr a moto, ok, vamos pôr novamente 120, ok, claro que não se pode reparar enquanto está em aceleração, temos que deixar estabilizar, portanto, estamos 120, vamos manter constante, ela vai às 5.000 rotações, ok, vai aqui, portanto, esta zona é mesmo reta, vai nos 4.2, 4.4, também, entretanto, já subiu um bocadinho dos 120, portanto, lá está, ali a subir, e a fazer os 5.0, aqui numa reta vai fazer os 4.4, mais ou menos, ok, agora, temos aqui um radar de velocidade, é 120, mas a malta trava sempre bastante, até travaram em demasia, ok, e agora vamos colocar a moto a uma velocidade, vamos chamar a uma velocidade mais cruzeiro da autoestrada, que será 130 e 140, ok, lembrem-se sempre que isto é velocidade de relógio, real é menos, ok, mas, espá, é o que é, temos de nos vaziar em alguma coisa. Portanto, estamos nos 130 e vai nos 5.6, estamos em reta, vamos subir para os 140, 140, vamos deixá-lo estabilizar, espera aí, isto aqui começou a descer, ok, está aí, 140 estabilizado, e vamos nos 5.4, nada mal, para 140, ok, nada mal. Portanto, agora, o último teste, que será, para quem anda com uma mototrail de pneus mistos, num débito chadeiro, vamos colocar 160. e para quem anda, Vamos lá. Ora bem, na casa dos 160 estará a subir, mas na casa 18.2, o que até acredito que seja verdade, porque eu noto que esta moto em autoestrada a partir dos 140 começa a ver bastante mesmo. Portanto, eu diria que é real. E agora vamos só aqui, entrar aqui em zona cidadina e ver aqui então o consumo instantâneo na casa dos, ah, 50, os normais, 50, 70, por aí. Portanto, agora sim, estamos aqui numa zona reta, podemos testar, opa, vamos pôr em quarta, que será, esta moto tem bastante torque, aguenta perfeitamente quarta, baixa velocidade. Portanto, vamos manter aqui em quarta nos, ah, 50 e poucos, né, 3.7 mais ou menos que tem vindo, ok. Ora começou a descer, mas mesmo ali na reta já vinha ali nos 3.7, portanto, parece-me ser, ah, bah, bastante razoável, ok. Andarem assim, a velocidades realmente baixas. Vou a ver se este senhor me ia levar à frente, quer. Agora aqui na casa dos 70, tentar manter estável, pero agora vai começar a subir. Ok, mesmo assim está a dar aqui 4.7, mais ou menos. Agora, baixou para 3.5, deixem ver, não, por acaso está a dar 3.5 e estável, 3.6 na casa dos 70 e poucos. Pronto, ok, é isso, é isso, amigos, parece-me, acho que dá para perceber mais ou menos, não é, a rotação, ou seja, óbvio estive aqui para vocês poderem ver as rotações e a velocidade, não é, o consumo que a moto vai a dada rotação, ok. E é isso, portanto, não há aqui muito mais que eu vos queira mostrar, não é, este em termos médios está a mandar ali 4.9, mas esta é uma moto que em ambiente, não é, cidadino, nacional, beba até bastante pouco, mas todas as voltas que eu dou tem sempre um misto entre autoestrada e nacional e esta moto em autoestrada consome consideravelmente mais, ok, é um pedaço do que, não é, em nacionais ou cidade. Portanto, é isso, ou seja, também não é nada que me surpreenda, portanto, não falo de uma moto grande, volumosa, não é, que tem um tanque muito largo, não é, está aqui com os vidros, bate, ou seja, em termos aerodinâmicos nunca será grande coisa, por exemplo, a versão, a versão normal das T7 fazia-me médias mais baixas, ou, mais ou menos, faz todo sentido, é uma moto mais fina, acaba por ser mais aerodinâmica e é mais leve, não é, e tudo isso faz diferença, como é óbvio, não é, portanto, é isso, amigos, olhem, pá, fica aí, fica aí a informação, não é, espero que seja útil, sei que há malta que gosta deste tipo de preciosidades, não é, de perceber exatamente o consumo a dada rotação, no passado já me pediram este tipo de testes mais do que uma vez, por acaso nunca me lembro de fazer este tipo de teste, lembrei-me hoje, olhem, está aí, está o teste feito e, pá, e é isso, espero que tenham curtido, deixem-me ainda like, façam subscribe, fiquem bem, até à próxima e fui!